Essa mulher é gay Quem? Rapaz, eu tava ali no centro de São Paulo, passamos a loura, eu olhei pra ela, olhou pra mim, pegou a minha mão, vamos dar passeio Subimos num prédiozinho, sentei na mesa, ainda olhei por debaixo da mesa, um guarda-chuva, chuva, chuva Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Aí eu tava passeando em praia grande, encontramos duas gatas, uma morena e uma loura Sai um pra trocar um drink, um chega lá, ela olhou pra mim, olhei pra ela rapaz Aí eu perguntei, quem é você? Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Rapaz, essa loura, essa morena, acho que foi aquela que enganou meu amigo Ronaldo E as duas, bate um bolão, hein? Cuidado, hein? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Rapaz, eu saí por aí na noite, não era pra encontrar uma gata, esquentar o frio Né, não é? Aí eu acabei me dando mal, entrei pelo cano, cano, cano Eu pensava que a loura era uma louraça, fui ver, era tremendo de um gay Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Fui dar um passeio ali na Praça da República, desesperado eu fiquei louco Quando eu vi uma morena, aquela perna grossa, rapaz, cheia de batom na boca, toda enfeitada Aí eu perguntei, quem é você? Ela falou, meu nome é Margarida, não é nada, o nome dele era Robertão, tão, tão Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Rapaz, ela jurou, chorou, se esperneou, dizendo que era mulher Aí de manhã eu acordei, todo embaçado, com o cabelo em pré, fomos tomar um cafezinho Quando eu olhei debaixo da mesa, eu ia pensar que era o meu pé que tava levantando Rapaz, essa mulher é gay, essa mulher é gay, essa mulher é gay, quase que me apaixonei Quem? Essa mulher é gay, quase que me apaixonei Olha, rapaz, eu sou o Tônio Carlos, pegadinha Pegadinha, cara pra baixo, fui!